Olá, estudantes do sétimo ano. Nesta aula vamos conversar sobre alguns elementos de um gênero textual que vocês já ouviram, provavelmente já são familiares, que se refere à notícia radiofônica. E vamos tentar trazer algumas dicas para vocês sobre como produzir uma notícia radiofônica. Então vamos ao longo da aula discutindo os elementos composicionais que constituem a notícia radiofônica enquanto gênero textual, um gênero textual que é elaborado para ser oralizado, para se pensar na sua fala. E vocês vão ter a oportunidade de fazer um trabalho em equipe, um trabalho com os demais colegas, a ser orientado pelo professor, se o professor concordar, obviamente. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas para o sétimo ano de língua portuguesa e parabenizo vocês por estarem aí acompanhando as nossas videoaulas. Então vamos ver aqui quais são os nossos objetivos, as nossas sugestões para essa aula. Então vejam, nós temos como intenção aqui desenvolver as estratégias de planejamento, roteirização e elaboração de áudio. Vamos também buscar desenvolver a oralidade, considerando as especificidades de um programa de rádio e produzir um noticiário radiofônico. Então a ideia é trazer subsídios, algumas dicas para que vocês possam conseguir produzir aí um noticiário radiofônico visando ao desenvolvimento da oralidade, dessa parte falada da nossa língua portuguesa. Então para início de conversa, em quais momentos é melhor ouvir as notícias pelo rádio do que assistir em telejornais? E aí, já pararam para pensar nisso? É claro que as notícias radiofônicas, elas podem ser viabilizadas em diversos meios, em diversos locais que muitas vezes as notícias televisivas não podem. Então, por exemplo, se eu estou no carro, estou viajando de um lugar para outro, ou estou dirigindo de casa para o trabalho, ou vice-versa, eu posso ligar o rádio e ouvir uma notícia radiofônica, continuar dirigindo, as pessoas que estão dentro do carro também podem ouvi-las. Claro, eles não terão ali as imagens semelhante ao que nós temos nas notícias televisivas, mas eles podem ouvir, interpretar, entender. E aí, isso tudo requer do jornalista, do radialista, da pessoa que vai noticiar pela oralidade, requer aí um planejamento. Um planejamento na seleção do repertório linguístico, na seleção das palavras que vão compor a oralidade dele no momento em que ele estiver se pronunciando, para que o leitor consiga compreender. Afinal de contas, o leitor não, no caso, o ouvinte. Afinal de contas, o ouvinte que está escutando uma notícia radiofônica, ele não está vendo as imagens como é possível ali, recursos audiovisuais, no caso das notícias televisivas. Certo? Então, é necessário ter um cuidado maior com a seleção vocabular, para compor ali as palavras, o repertório linguístico que vai constituir a notícia. Então, é isso que a gente vai discutir um pouquinho aí ao longo dessa aula. Então, vejam, as duas mídias, tanto o rádio quanto a TV, apresentam vantagens e desvantagens quando o princípio é a informação. O rádio pode ser ouvido enquanto se está dirigindo ou fazendo qualquer atividade manual, como por exemplo, cozinhar. No entanto, para as pessoas com dificuldades ou deficiência auditiva, ele não será funcional. A TV pode ser apenas ouvida, é claro, mas as imagens ali apresentadas também exercem a função de informar, ou seja, elas completam a informação. Então, aqui a gente está trazendo aí duas reflexões a respeito das facilidades e das, digamos assim, não facilidades quando comparamos as notícias tanto radiofônicas quanto televisivas. Certo? O rádio, vejam bem, aqui trouxemos uma reflexão importante a respeito do rádio. As primeiras transmissões de voz por ondas de rádio surgiram no final do século XIX e, desde então, elas passaram a ser desenvolvidas e usadas das mais diversas formas. Através desses sistemas, as pessoas podem enviar ou receber mensagens rapidamente e de qualquer ponto do planeta, ou até mesmo de fora dele, dependendo da sua frequência. Vejam aqui as características de uma notícia radiofônica. Então, vejam, o rádio é instantâneo, a linguagem dos locutores geralmente é formal, às vezes utilizam da linguagem coloquial como recurso para se aproximar do interlocutor. A mensagem da notícia radiofônica é destinada a um público específico, também se apresentam propagandas entre os intervalos de uma notícia e outra. Então, vejam, como a gente vai propor para vocês a produção aí de uma notícia radiofônica, é bom vocês considerarem alguns desses elementos que nós pontuamos aqui nesse slide. Então, por exemplo, a questão da formalidade da língua. O que significa a linguagem ser formal? Ela tem que estar adequada à norma culta, à norma padrão, para que tenha maior clareza e o maior número de ouvintes consiga compreender aquilo que está sendo noticiado. Às vezes, as notícias radiofônicas podem sim ter um certo tom de coloquialidade, ou seja, elas podem trazer algumas expressões utilizadas pelas pessoas de uma forma mais espontânea, certo? Que seria a linguagem coloquial. Mas essa não é a regra. A regra é que a linguagem atenda aos padrões da norma culta e que seja, portanto, formal. Então, outras características que temos que ressaltar aqui é que é possível você colocar propagandas entre os intervalos de uma notícia e outra. Então, como nós vamos propor uma atividade para que vocês tenham essa possibilidade de elaborar uma notícia radiofônica para desenvolver oralidade, é importante vocês, no momento em que forem fazer o trabalho de vocês, que forem elaborar essa notícia radiofônica, considerarem ali as possibilidades de inserir propagandas entre uma notícia e outra, né? Caso vocês possam aí estar desenvolvendo, elaborando um áudio, né? Um pouquinho mais, com uma amplitude um pouco maior para ser apresentado aos demais colegas, certo? Então, eu vou pedir para vocês agora, né? Ouvir uma notícia sobre o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, né? Então, aqui vai ficar a referência, né? E eu vou dar um tempinho para vocês prestarem atenção no tom da fala, na entonação da fala do radialista, né? Procurem observar ali a linguagem formal, as expressões utilizadas para veicular essa notícia, ok? E a gente volta na sequência. Hoje é 12 de junho e talvez você esperasse que a gente falasse do Dia dos Namorados. Lamentamos não corresponder às suas expectativas, porque o nosso assunto de hoje é uma data que também é neste 12 de junho, O Dia Contra o Trabalho Infantil. Escuta só o tema da campanha deste ano, que soa como um alerta. Covid-19. Agora, mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil. Para o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, a campanha se justifica porque os impactos econômicos da pandemia de Covid-19 poderão agravar o problema. Pense no seguinte, em famílias carentes, que viram a sua fonte de renda sumir por causa da pandemia, crianças e adolescentes têm mais chances de ter que fazer algum tipo de trabalho para ajudar no sustento da casa. E aí, podem fazer atividades incompatíveis com o grau de desenvolvimento de seu corpo, muitas vezes atividades perigosas, e tudo isso sem um mínimo de direitos. Deixam de curtir a fase da vida em que poderiam brincar, e podem ser obrigadas a abandonar a escola. O que o Fórum Nacional quer alertar é que uma situação que já é ruim pode ficar pior. Uma pesquisa feita pelo IBGE apontou que em 2016, 4 anos atrás, gente, a última pesquisa disponível, havia 2 milhões e 400 mil jovens entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. O Nordeste, com 33% dessas crianças e adolescentes, e o Sudeste, com 29%, são as regiões em que o trabalho infantil está mais presente. Dois terços dos que trabalham na infância são meninos, e 1 milhão e 400 mil são negros. Os tipos de trabalho mais comuns no campo estão ligados à criação de gado, plantação e colheita. Nas cidades, venda de produtos na rua, ajudante de cozinha e cuidador de crianças. E as consequências do trabalho infantil, quais são? Na parte física, cansaço excessivo, lesões na coluna, ferimentos causados por objetos cortantes e amputações por falta de experiência no uso de máquinas. Psicologicamente, a criança e o adolescente que trabalham, antes do tempo, tem mais tendência para fobia social, isolamento, baixa autoestima e depressão. Por fim, vamos citar os prejuízos educacionais. Baixo rendimento na sala de aula, repetência, abandono da escola e não conclusão da educação básica. E quanto mais cedo o jovem começa a trabalhar, mais chances ele tem de obter um serviço com baixo salário. Bem, depois de tudo que você ouviu, você que queria ouvir falar hoje do dia dos namorados, ainda acha que não deveríamos destacar hoje o dia de combate ao trabalho infantil? Pode continuar com seus planos de comemorar o dia dos namorados, mas consciente de que todos têm a responsabilidade de combater o trabalho infantil, pelo grande prejuízo que ele causa no futuro das novas gerações. Retornando então, pessoal, observem que a gente tem como proposta de atividade, como já foi anunciado, que você e seus colegas de turma desenvolvem e apresentem um programa de notícias para o rádio. Então acompanhem o passo a passo para o planejamento do seu programa de notícias radiofônicas. Então vamos apresentar aqui o passo a passo, vamos apresentar três passos e aí a ideia é que vocês tentem responder as questões para a gente refletir sobre elas antes que vocês possam, de fato, arregaçar as mangas aí e começar a elaborar o roteiro da notícia radiofônica de vocês. Então, primeiro passo, o formato. Em qual horário o jornal é transmitido? Vocês vão ter que bolar e pensar sobre isso. Qual o tempo de duração? Qual o número de intervalos comerciais dentro desse tempo? A que público o jornal se destina? Qual é o tipo de jornal? Esporte, entretenimento, economia, saúde, vida e sociedade, etc. Então eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí como que pode ser feito e respondido a essas questões aí do primeiro passo. Então eu vou dar um tempinho para vocês. Então eu vou dar um tempinho para vocês. Então eu vou dar um tempinho para vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês. Então 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 eu vou dar um tempinho para vocês. Retornando então, observem que para a letra A, né? A gente pode sugerir que o horário que o jornal seja transmitido por volta das 10 horas, no intervalo das aulas, né? O tempo de duração? Seis minutos. O número de intervalos comerciais dentro desse tempo? Um intervalo de 60 segundos. A que público o jornal se destina? A comunidade escolar, né? E o tipo de jornal, vida e sociedade. Então aqui são só algumas sugestões de respostas. Então aqui são só algumas sugestões de respostas. É claro que se vocês estudam no período da tarde, vocês podem pensar aí no intervalo, né? No recreio, no horário do intervalo de vocês. Se é um público do período noturno, também pode pensar nisso. Então são só algumas sugestões para a gente compreender aí as dicas do passo a passo, certo? Continuando então, vocês têm que definir a linguagem, né? O uso de regras da norma padrão da língua, o registro linguístico formal, a narração estruturada a partir das características de textos jornalísticos. Com relação à abordagem, é importante buscar a neutralidade acerca dos fatos noticiados e evitar os sensacionalismos. E a estrutura pode ter uma saudação inicial, bom dia, boa tarde, boa noite, a apresentação dos apresentadores, a leitura da notícia e a despedida, né? Então essas são algumas dicas necessárias para vocês definirem aí a atividade de vocês. Para o segundo passo, é necessário fazer a apresentação. Então pensem aí o que vai ser possível, quantos serão os apresentadores, qual seria a entonação da voz adequada e quais os demais envolvidos no programa. Então mais um tempinho para vocês realizarem as atividades do segundo passo. Então vamos lá. 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 Música... 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 Música...